Ergueu o pé, ficou reclamando. O Lúcio deu a jogada normal, mas saiu mal o Atlético. Olha o lançamento buscando o Júnior Viçosa. Olha o atraso! Gol! Rafael Santos contra! Num recuo, não foi nenhum passe, que foi praticamente um chute. O goleiro Márcio não esperava. Veja o lançamento buscando o Júnior Viçosa. O Rafael Santos não olhou, mas no que atrasou. Pegou no contrapé, colocou no canto. Numa infelicidade, sai na frente o Grêmio. O Rafael Santos contra-marcando.